Olá, estamos de volta com outras notícias do governo federal. Terça-feira, com uma notícia boa para os trabalhadores que têm direito ao abono salarial do Programa de Integração Social, o PIS. A repórter Ana Gabriela Salles, ao vivo, tem os detalhes. Ana, essa boa notícia ainda não é para todos, né? Pois é, Jaime, apenas os trabalhadores que fazem aniversário nos meses de março e abril podem sacar o benefício a partir de hoje. E para receber o abono, o trabalhador também deve ter pelo menos cinco anos de cadastro no PIS-PASEP, ter recebido uma média mensal de até dois salários mínimos e ter trabalhado por pelo menos 30 dias no ano de 2014. Então, quem cumpre todos esses requisitos e tem direito ao saque, pode procurar qualquer agência da Caixa Econômica Federal no país ou sacar o benefício por meio do cartão do cidadão pelos canais de autoatendimento do banco ou pelas casas lotéricas, por exemplo. Para tirar qualquer dúvida, basta ligar no 0800-726-0207, opção 1, ou entrar no site da Caixa que aparece aí na tela. Jaime. Ana Gabriela, obrigado pelas suas informações. E o ministro da Secretaria de Portos, Helder Barbalho, e o governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, assinaram nesta segunda-feira uma autorização para a construção de um novo terminal portuário em São João da Barra. Segundo o ministro, as obras do terminal devem gerar 1.200 empregos e, com o projeto concluído em 2017, a previsão é viabilizar cerca de 25 mil empregos diretos e indiretos na região. E nesta terça-feira, o ministro da Secretaria de Portos lançou uma plataforma virtual com informações consolidadas sobre os portos do Brasil. No site webportos.labtrans.ufsc.br barra brasil barra index, esse aqui, vou repetir que o endereço é grande, né? webportos.labtrans.ufsc.br barra brasil barra index, você encontra dados de várias fontes, como Antac, IBGE, companhia DOLCAS e entre outras. O sistema webportos é aberto para consultas no portal da Secretaria. E 220 mil homens e mulheres das Forças Armadas foram para as ruas no último sábado, junto com agentes de saúde e autoridades para combater o mosquito Aedes aegypti. A presidenta Dilma Rousseff liderou o trabalho e participou pessoalmente das ações do Dia Nacional de Mobilização Zika Zero. No sábado, o trabalho foi de orientação. Agora é a vez de exterminar os criadouros com a aplicação de larvicidas. As ações seguem até quinta-feira. Nós já estamos atuando em 265 municípios, com cerca de 55 mil homens. Agora, efetivamente, todos eles combatendo focos de mosquito, ou nas residências, ou em terrenos baldios, ou junto com os agentes de saúde dos municípios. Nós pretendemos chegar até quinta-feira, dia 18, atendendo 290 cidades, principalmente aquelas com maior incidência de doenças transmitidas por esse mosquito. E começa dentro de instantes, aqui em Brasília, o encontro do ministro da Saúde, Marcelo Castro, com os embaixadores de países da União Europeia. Serão apresentadas pelo ministro as medidas adotadas pelo Brasil para o combate ao Aedes aegypti. Mosquito transmissor da dengue, da febre chikungunya e do vírus zika. Marcelo Castro também falará das ações do Plano Nacional de Enfrentamento ao Aedes aegypti e a microcefalia que está sendo executado pelo governo federal. E o ministro da Defesa, Aldo Rebelo, garantiu que o governo dispõe de recursos suficientes para a continuidade dessa mobilização contra o Aedes aegypti. Não há uma discussão sobre recursos para a campanha no âmbito do governo federal. Os recursos foram disponibilizados. O Ministério da Defesa usa os recursos que possui para cumprir as suas missões no combate ao mosquito. E o governo federal tem, naturalmente, a obrigação de corresponder aos compromissos e liberar os recursos que foram anunciados para o Ministério da Defesa e para essa campanha. E hoje tem sessões na Câmara e no Senado. E uma série de projetos estão nas pautas de votações. Entre as propostas que podem entrar em discussão está o projeto de lei 3123, de 2015, de autoria do Executivo, que fixa normas para os salários dos servidores, estabelece um teto de remuneração e pode representar uma economia de até R$ 800 milhões por ano. A NBR acompanha essas discussões no Congresso dos temas encaminhados pelo governo federal. E você acompanha tudo aqui na nossa programação. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal.